Olá gente bonita! Dizem que depois da tempestade sempre vem a calmaria, porém, o padre Jean-Marc Fournier nem esperou o fogo abaixar e arriscou a vida pra salvar as relíquias sagradas mais preciosas da Catedral de Notre Dame. Você sabe que relíquias são essas? Então continua aqui no vídeo pra conhecer essa história extraordinária de heroísmo na vida real! Depois do trágico acidente que destruiu grande parte da estrutura da Catedral de Notre Dame de Paris em 15 de abril, muitas polêmicas surgiram nas redes sociais e não faltaram comentários negativos de que o desastre foi um castigo divino contra todas as atrocidades cometidas pela Igreja Católica ao longo de muitos séculos. Outros levantaram a hipótese de que extremistas religiosos de outras crenças foram os responsáveis por atear fogo na Catedral. Entretanto, em meio a tantas conspirações e comentários maldosos, também surgiram histórias lindas e emocionantes, como a do padre francês Jean-Marc Fournier, que é capelão do Corpo de Bombeiros de Paris. E o nome deste padre está agora em todos os lugares e com toda razão. Ele foi muito corajoso por enfrentar as chamas do incêndio de Notre Dame para salvar as relíquias sagradas. Como naquele dia não haviam vidas em risco, a prioridade do Corpo de Bombeiros era salvar mesmo as relíquias mais preciosas da Catedral, que são símbolos ligados a Jesus Cristo e de grande importância para os cristãos de todo o mundo. Por isso, apesar de todos os riscos, Jean-Marc decidiu entrar em ação o mais rápido possível, junto com um grupo de bombeiros para salvar a Santa Coroa de Espinhos. Alguns acreditam que essa peça sagrada foi adquirida pelo rei francês Luís IX em 1238 e foi levada para a Catedral de Paris em 1806. Esta é a mesma coroa que foi colocada em Jesus Cristo pelos soldados romanos no dia da sua crucificação. E foi pela valentia desse padre que vários meios de comunicação passaram a chamá-lo de o herói de Notre Dame. Isso não é tudo pessoal, ele ainda resgatou o ostensório, urna onde se guardam as hostias e o cálice divino, que para os fiéis católicos representam tanto o corpo quanto o sangue de Cristo. Além dessas peças, outras relíquias como um fragmento de madeira da cruz usada para crucificar Jesus Cristo e um prego do Santo Sepulcro onde Jesus foi sepultado e um emblemático manto de São Luís, que cobriu o rei Luís IX da França no século XIII, foram resgatados pela ação corajosa dos bombeiros. Apesar desse ato de bravura, não foi a primeira vez que Fournier demonstra valentia e arrisca sua vida por uma causa tão nobre. Em 2015, esse padre foi um dos primeiros a ajudar mais de 90 famílias das vítimas que morreram durante os ataques terroristas no Teatro Bataclan, em Paris. Claro que nem mesmo o ato de bravura para salvar as relíquias ficou isento de críticas e comentários negativos. Alguns historiadores falam que a coroa de espinhos de Jesus foi dada ao rei Luís IX pelo próprio imperador de Constantinopla, Balduíno II de Cortenay. Durante as grandes cruzadas, para obter apoio financeiro e vencer a guerra, para preservar o império. Por isso, algumas pessoas dizem que essa relíquia é um símbolo de muito sangue inocente derramado durante este período histórico. Por outro lado, para os católicos, esta coroa é um objeto sagrado. Tanto é que anualmente, em torno de 13 mil pessoas se dirigiam a Notre Dame, para vê-la nas sextas-feiras da quaresma e na sexta-feira santa. Por isso, muitos fiéis cristãos acreditam que foi por um milagre ter salvado a coroa de espinhos, prego do Santo Sepulcro, pedaço de madeira da cruz, além do altar e da cruz da catedral ficarem intactas. A ideia de milagre é sustentada pelo fato de que uma silhueta de Jesus Cristo apareceu entre as chamas. Essa suposição é defendida pela escocesa Leslie Rowan, que afirma que este é um sinal divino para trazer paz, tranquilidade e esperança ao povo francês e aos católicos. O que vocês acham disso tudo? Você acredita que o Padre Jean-Marc Fournier foi mesmo um herói? Você acredita que as relíquias terem sido salvas a tempo foi mesmo um milagre e sinal divino? Tô te esperando aqui nos comentários e se gostou, compartilha esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!